E agora, o que que vem? Uma cultura passada de pai pra filhos de geração faz geração. Este é o bloco da vaca, noventa deles de história. Aqui em Arco-Vendeiro, os filhos da vaca. Família, cuidante de família, família do Terenci. Na Avenida. A Avenida. A Avenida. A Avenida. A Avenida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL